Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Criatividade e Inspiração. Aqui você encontra muita inspiração mesmo. Então, já vai deixando o seu like. Olha que ideias bem legais de usar o banco ao redor das árvores. Se você não queria tirar aquela árvore, mas queria colocar um banco para estar com a sua família. Então, essas ideias são para você. Temos também ideias de deck ao redor de árvores. São muitas ideias. Então, continue aqui com o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí